Por que não te sentares, desabafares e me contares o que se passa na tua cabeça? São sonhos vazios, frios rios de imagens que passam como no abrigar que o meu sorriso. São tudo histórias, glórias, são memórias que dizem não serem do teu passado. Do futuro não são, então a solução é todo o medo que tens de sair magoado. O teu amor, o teu amor. Por que não me dizeres quando estiveres, sabes que queres estar ao pé do mim? Que o teu pensamento está constantemente a viajar no vento, uma regata em que eu sou o fim. Espero por ti, vai até onde tens de ir, lembra-te que tem pé onde desespera, que te ajuda e intérprete decidires. Mas olha que a noite não espera. Diz-me por que esconder, fazer um segredo crescer é o mesmo que eu meter no jornal do vizinho. Diz-me tudo o que pensas, mesmo que sejam ofensas, provido que me convenças de que estás sozinho o meu amor. Diz-me por que não me dizeres quando estiveres, sabes que queres estar ao pé do mim? Porque o teu pensamento está constantemente a viajar no vento, uma regata em que eu sou o fim. Eu espero por ti, eu espero por ti, vai até onde tens de ir, lembra-te que tem pé onde desespera, que te ajuda e intérprete decidires. Mas olha que a noite não espera, a noite não espera, a noite não espera. A noite não espera, a noite não espera, a noite não espera. A noite não espera A noite não espera A noite não espera